E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta à Praga! E a gente usou os últimos raios de sol para chegar até a fazenda, que está o Laurentiis. Mas o Laurentiis está meio doente. E ele tem um menino aqui que ele está ensinando, que é o Lucas. Mas agora a gente tem que chegar até o laboratório, que é lá... Aquele negócio que a gente viu no chão, uma tábua assim. Ah, tem carne lá. Mas os bichos não vão por causa da luz. Tá, tem que tirar a pedra. Oh, os raios. Boa ideia. Ah, mas a espalha da luz, a lanta. Está tudo bem, faça isso. Tem que apagar o lampão para ele ir lá. Vamos embora. Desculpa. Não se preocupe. É só isso. Hugo, dê-me a sua mão. Não. Ah, o Ipia não quer me dar a mão. Muito bem, mas fique perto de mim. Eu achei que era pra cá, mas é pra cá que a gente tem que ir. É uma longa viagem. O que é que o Ipia está fazendo aqui fora, cara? O que é que tem que fazer aqui? Oh, não. Eles voltaram. Eles estão em que lado. Nós temos que chegar ao fundo do barco. Nós não podemos levar sem o Ignifer. Os ratos estão aqui, nós não podemos ir embora sem o Ignifer. A gente tem que pegar o Ignifer. É tipo uma arma assim. Olha que o rato quase vem. O que é que vamos fazer aqui? Precisamos de carne morta, D.Va. Precisamos de carne morta, D.Va. Olá, não é uma noite para ficar fora, hein? O que é que vamos levar o cavalo para o vato comer? Não. Tem um saco aqui, ó. Nós podemos usar isso. Entendi. Deixe-me te ajudar. Eu vou destruir ele? Não. Você poderia dizer isso. Acho que o Hugo não vai gostar de ver isso, hein? Sim, dia de noite, Piggy! Yang Yang! Vem, porquinho! Vem, porquinho, vem comer, vem, vem, porquinho, porquinho. Não, não, não. Pode deixar que ele vai mastigar bem direitinho, tá? Tá, disse que tem uma escada aqui do lado, a gente já viu essa escada, a gente passou dentro, né? Tem mais alguma coisa aqui, não? Não. Aí agora, aí agora que o porco morre, apaga a luz. Ah, olhe por favor. Por que? Não, Amicia! O que você está fazendo? Desculpe, Hugo. Não, não! Ele ainda está vivo! Não temos uma escolha, Hugo. Temos que tirar os ratos. É terrível! Você é apenas como todos os outros. Hugo, não havia nada a ver. Vamos, aqui. Tudo bem. É ali aquele laboratório. Imaginei que era um sapão aquela hora, mas não dava para interagir com ele. Só não sabia que era o laboratório do cara. Tá. Vem, Hugo. O que é o seu passo? Isso é mais do que apenas o médico. Meu mestre também é um alquimista. O seu nome é Amicia, certo? Eu sou o Lucas. Eu gostaria de te mostrar algo. Mas isso requerá álcool e sulfuro. Alquimista está mandando eu pegar umas coisas, mas eu já estou pegando. O que você está fazendo? Um alquimista. Estou desolando as reagências. Oh! É apenas alquimista. Lucas, parece que eles gastaram muito tempo aqui. Ele foi pedido por um rat. Você não. Ele vai morrer? Ah, aqui ainda que a gente desceu, né? Eu vou fazer tudo para garantir que isso não aconteça. Ah, aqui tem coisa, né? Aqui você vai, Lucas. Certo. Agora você tem que misturar. Certo. Tem que misturar. Devagarinho. Olha o Pia está me ensinando. Ah! Aprendi a fazer o Gnifer, ó. Sou um alquimista. Onde é que está? Gnifer. Esse é a Cias aqui, né? Então... Essa é a Cias. O que? Oh, não! Não! Estamos caídos! Não ainda. O Gnifer, Amicia. É o tempo. Airem os embros no centro da sala. Vamos! Vamos, meu filho. Por que não vai? Pronto. Oh! Isso faz fogo! Eu... Eu fiz isso? Eu realmente fiz alquimista? Sim! A sua mistura é perfeita. Como a mãe, como a filha. Você sabe o que? O Gnifer tem que criar outros projetos. Isso será melhor. Eu gostaria. Obrigada. Eu terminou minhas misturas. Nós temos que voltar ao Laurentius. Acenda as brasas com o Gnifer. Pronto. Completado. Tá, é só subir, né? Vambora. Tá, mas agora a gente tem o poder do fogo, né? A gente veio aprender a fazer isso aqui, ó. Cheguei pra gente pegar uma cura pro cara. Ou será que ele fez? Há um monte deles. Vem aqui. Eu vou clear a caminho. Onde? 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 Eu vou primeiro. Eu tô aí... Então, isso... Eu só queria vous dizer que eu... O velho vai morrer, o quadro. Já morreu. Tem que seguir o cavalo, sério? Espera aí. Vamos embora. Onde está o cavalo? Lucas! Onde está o cavalo? Para o mar! Está envolvido! Onde está o cavalo? 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 Vamos lá! Amicia! O cavalo está quase no fogo! Isso deveria funcionar! Lucas! Por aqui! Vamos embora! Não! Corre! Está acontecendo de novo! Não! 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 Olha isso! Ah, eles não vão na água! É! O Laurencio morreu! Então... Agora que terminou o capítulo, a gente podia ter tocado um pouquinho mais ontem e terminado, mas eu não sei quanto vai demorar para terminar, né? Ontem já ficou um capítulo de 40 minutos. Acho que nós vamos tocar um pedacinho desse outro e depois a gente termina o outro. Tem muitas cenas para ver, né? Elas são demoradas. Demoradas, né? Demoradas, não! Está bacana pra caramba! Estão gostando? Não esqueça de deixar o seu joinha, hein? Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí por gentileza, para dar um apoio. O Lucas... Lucas... O que ele tem no sangue dele? Tem uma velha história que fala da Prima Mácula. Os alquimistas dizem que foi a primeira corrupção. Ela viaja em silêncio pelo sangue de certas famílias. Mas algo aconteceu. Um interlúdio. Hum, que papo estranho. A Mácula acordou no sangue do sangue. É uma doença, só que eles não falam qual doença que é, né? O que isso fará com ele? A Mácula não se importa nem com o bem nem com o mal. Ela evolui com o hospedeiro para mudar as coisas do mundo, sabe? Aquele tempo era tudo muito ligado à espiritualidade, essas coisas. Hoje ainda é, né, gente? Só faz milagre nas igrejas, um monte de coisa, né? Até hoje, né? Toda medicina que tem, olha. Imagina que ela era. Eu não sei até quanto que vai essa evolução de tu aprender, pegar armas e coisas e utilizar, né? Mas tinha esse espaço aqui, né? Tem uma pedra, um negócio. Onde é que o Hugo está indo? Os spoilers do corvo. Siga o aqueduto. Será que tem coisinha para pegar por aqui? Acho que não. Ah, lá vai o Hugo se sumir, cara. Cadê o Hugo? Ah, mas tem um bandidinho mesmo. Onde é que o Hugo está indo? Onde você achou? Onde você achou? Onde está, está ficando no canto. Escute, Hugo. Coloque isso abaixo. Não é para crianças. Ah, você não é divertido. Vamos lá, vamos lá. Tem um sorriso. Onde está ficando? Onde está ficando? Onde está ficando? Não. É, é horrível. Tá, tem um cheiro ruim. É esse corpo, né? Corpos mortos. Não, corpos vivos. Nossa, tem tantos caminhos aqui, cara. Onde é que a gente está indo? Estamos andando, filho. Olha. Peguei couro, né? Aqui vai dar onde? Aqui é onde a gente estava. A gente não estava aqui. Olha. Eles são tão bonitos. O que são eles de novo? Cleiule. Ah, sim. Claro. Você não gosta deles? Isso não é bom. Hugo, eles são flores. Uhum. Ah, ele bota a flor no meu cabelo. Tá, nós temos mais uma flor aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Não, eu quero inventar. Tá, nós temos duas flores. Agora tem uma aqui que você... Tem essa aqui que é... Aquileia, né? Do latim. Aqui lá. A águia, devido ao formato de garra dessas pétalas. Ela é um símbolo da tristeza e das almas perturbadas para alguns, até da loucura. Apesar de sua flor ser doce e comestível, há flor. A caule e as raízes são altamente tóxicos ao serem digeridos. Eles podem causar inflamação generalizada no sistema digestivo e até palpitação cardíaca. Essa aqui é a que a gente pegou agora. O gladiolo. Presente tanto em campos quanto em jardins. Muitas espécies são venenosas, mas uma delas era consumida em pratos e usada em remédios. Aí naquela época, né? Hoje talvez faça ainda, sei lá. O formato das folhas que lembra um gládio. Se tornou o símbolo da força e vigor dos heróis gladiadores durante o Império Romano. Dela era consumida em pratos e usada em remédios. Aprendeu mais uma coisa aí. Isso aqui a gente já viu, né? Já leu, né? Eu vi toda a abreviação, tá? Foi bom ter vindo aqui. Eu não tinha pegado essa flor, hein? Aí ficava um pedaço da história... Aqui onde é que eu não estava? Vou voltar aberto. Agora só resta ir pra lá mesmo. Tá. Foi bom ter vindo aqui. Senão a gente não tinha pego isso aí, né, cara? Enxofre. Cadê o munco? Tecido. Tá onde nós estamos indo? É pra lá ou é pra cá, tia? Nossa, agora eu me perdi completamente. Não, a gente... Gente, eu não sei da onde que eu vi. Não, aqui tá o escudo do... Tá, é pra cá que a gente tem que ir. Mas só só não tem que ir. Amicia, Lucas. Prende rápido, olha aí. É um campo de batalha. Cruze o campo de batalha. O espólio dos corvos. Agora que foi começar o outro capítulo. Bom, gente, eu acho que isso aqui vai ser longo, né? Esse aqui foi um pedacinho do último. Também tinha tocado até aqui a mais uns 20 minutos. Uma hora do outro capítulo anterior. Então foi bom que a gente fez em dois pedaços. Vamos ver se a gente consegue fazer esse daqui da frente num só. Que é cruzar esse campo de batalha. A gente vê isso no próximo capítulo. Esse aqui foi mais um videozinho de A Praga. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu. Tchau.